Você já comprou os presentes de Natal? A nossa equipe de reportagem foi ao shopping da cidade, shopping de Governador Valadares, e encontrou comerciantes animados com as vendas. E lógico, que o clima geladinho ajuda, né? Oficialmente, o verão começa em 22 de dezembro, mas o calorão provocado pelo El Ninho obriga o consumidor a unir o útil ao agradável. Então, partir o shopping, adiantar as compras de Natal é o objetivo de quem não quer enfrentar lojas lotadas. Um levantamento recente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostra que o Natal de 2023, 40% do público deve comprar em shopping center. A gente espera um aumento de 20% justamente pela procura de presentes para o final de ano. Então, eu já estou sentindo esse aumento dessa procura e estou muito feliz com o resultado que a gente está tendo. O otimismo do setor movimentou a gerente da loja de perfumaria. Investimento em decoração, promoções e renovação do estoque para atrair o cliente. As expectativas são sempre boas, né? No final dos meses a gente sempre vem surpreendendo. E no caso de lojas de shopping, a gente ainda tem o privilégio de estar em um ambiente climatizado. Questão do conforto mesmo. Então, nesse calorão de Valadares, o pessoal busca as nossas lojas. Não precisa de trocadilhos para expressar o Natal aquecido. Tanto no clima lá fora ou quente pelando economicamente dizendo. Nós já percebemos que o fluxo aumentou. Então, eu acredito que daqui para frente vai aumentar mais ainda. A expectativa é de crescimento de 16% em vendas considerando o ano passado. Lógico, o calor é determinante, mas também para as crianças é sempre aquele desejo de Feliz Natal, né galera? Feliz Natal! Feliz Natal!